Olha, se fosse só você que não soubesse respirar, ninguém treina a respiração. Hoje em dia, o pessoal tem mais consciência por conta dos treinos respiratórios, por conta da diástase abdominal, que é reabilitada através de treinos respiratórios, junto com exercícios de ativação, né? Mas a maioria não sabe respirar, não tem essa consciência de que precisa respirar. Eu não tinha essa consciência. Minha respiração era muito acelerada, sempre fui muito ansiosa, muito agitada, né? E eu não parava pra pensar no músculo diafragma, inclusive o meu, que tinha diástase grande, desvio postural, vários problemas, eu tinha um diafragma muito rígido e um abdômen totalmente desfuncional, aberto por conta da diástase. Então, minha postura, entre outros problemas, estabilidade de tronco, de coluna, era totalmente errada, totalmente desfuncional, isso me trazia malefícios, dores, enfim. E a respiração, ela interfere em várias funções do corpo, além de nos deixar com a barriga mais, cinturinha mais fina, porque ativa o transverso abdominal, né? Através da respiração de treinos respiratórios, que esse músculo mais profundo do nosso abdômen, que é a última camada aqui, ele que faz, que aciona a nossa cinta natural e traz todos os outros pro lugar ali, reabilitando a diástase, afinando sua cintura, dando estabilidade pra coluna. Então, treinar a respiração é de extrema importância, por isso que é importantíssimo a gente treinar a respiração como a gente treina o nosso corpo. Então, dentro aí da metodologia do Vivo Me Treina, a gente faz treinos respiratórios ritmados, liberação do diafragma, mobilidade de caixa toráxica, tudo isso pra melhorar a sua postura, melhorar seu respirar, melhorar a capacidade respiratória e com isso melhorar todo o funcionamento do seu corpo e, ó, te trazer uma cintura mais fininha.